Vamos gente, axé moá, cheguei agora e vou indicar para vocês um também, um petisco, bonzinho, acompanha com a cerveja bem gelada, é a famosa casquinha de siri, casquinha de siri acompanha farofa, né, com limãozinho, sai com a cerveja gelada, ideal, venha, venha, venha para o axé moá, sou mais axé moá.